A pressão sobre a Libra deve continuar, por causa da agitação política. Raquel Becks, da Informa Global Markets. Os eleitores britânicos votaram a favor da saída da União Europeia, uma decisão que chocou o mercado e fez com que a Libra despencasse para mínimas não vistas desde 1985. Qual é a sua previsão para o desempenho do par Libra-euro durante o próximo mês? O movimento de reação da Libra que vimos na sexta-feira foi, em grande parte, resultado da atividade especulativa e já era esperado de certa forma. Agora, a reversão dos fluxos saídos do Reino Unido e a agitação política devem colocar mais pressão sobre a Libra. Já vimos muitas tentativas de George Osborne e Mark Carney para acalmar o mercado, incluindo sugestões de que as taxas de juros poderiam ser cortadas. Entretanto, um corte enfraqueceria a Libra ainda mais, e as chances de um corte agora até agosto são de 80% no momento. Portanto, a pressão sobre a moeda aumenta. A incerteza é o principal fator no momento e o par Libra-euro caiu abaixo do nível 1,20 na terça-feira. A nossa meta para o próximo mês é de cerca de 1,17 e o dólar diante da Libra deve ficar em torno da marca 0,85. As consequências da Brexit foram vastas. A Escócia está considerando um segundo referendo de independência. Há protestos em todo o Reino Unido. Outros países da União Europeia estão considerando deixar o bloco e a União Europeia disse ao Reino Unido que quer um divórcio rápido, ao invés de longo e desagradável. Como esses eventos vão afetar o par? A situação não parece boa. Um segundo referendo escocês colocaria mais pressão sobre a Libra, como aconteceu em 2014. Nicola Sturgeon já disse que a probabilidade de um segundo referendo é muito alta. Portanto, a expectativa é de mais pressão. Os protestos no Reino Unido, como os vistos na Escócia e na Irlanda, geram mais incertezas e vão manter a Libra desvalorizada. Já até ouvimos sugestões de um segundo referendo no Reino Unido para reverter o voto a favor da Brexit. Portanto, esperamos mais volatilidade à frente. Em se tratando da saída de outros países, cinco poderiam seguir o mesmo caminho, o que seria negativo não só para a Libra, mas também para o euro. Esse cenário poderia aliviar um pouco a pressão sobre o par Libra-euro, mas a queda do par não será tão grande como a do par Libra-dólar, apesar de muito significativa. O divórcio rápido não parece ser uma realidade, e David Cameron já sugeriu que não está com pressa para iniciar o processo de saída do bloco através da ativação do artigo 50. Portanto, a espera poderia ser até de três meses para que o novo primeiro-ministro comece a negociar a saída. Nesse sentido, haverá muitas notícias nos próximos 12 meses com o desenrolar desses eventos, prolongando a incerteza e a pressão sobre a Libra. Será que o par Libra-euro continuará sendo afetado por essa decisão pelos próximos 12 meses? Sim, com certeza. Nós não sabemos se a Escócia e a Irlanda do Norte farão parte do Reino Unido daqui a 12 meses. E é muito difícil de se prever o valor da Libra para este período. Nós vamos monitorar os sinais para o timing das negociações. E certamente, os preços continuarão sendo afetados. Há um amplo consenso entre os bancos de que a Libra continuará caindo se o sentimento permanecer fraco. É difícil prever a magnitude do choque, mas a incerteza prolongada vai pesar sobre a Libra, e o par poderia chegar a níveis próximos a 1,11 nos próximos 12 meses, que é o patamar psicológico de 0,90 para o par dólar-Libra. Obrigada, Raquel. Isso é tudo por hoje. Mas continuem conectados à Ducascope TV para mais atualizações sobre o impacto da volatilidade da Brexit e outros eventos sobre os mercados. Até mais.